O governo federal encaminhou na semana passada ao Congresso Nacional o projeto de lei e diretrizes orçamentárias de 2013, apontando um crescimento de 7,3% no valor do salário mínimo, que será de R$ 667,75. Até 2015, o valor pode chegar a R$ 803,00, de acordo com o crescimento do país. Como o Ministério do Planejamento estima o crescimento do PIB em 5,5% em 2013, deve-se manter nos próximos anos o salário mínimo e poderá passar de R$ 729,00 em 2014 para R$ 803,93 em 2015.